O ano mal começou e com ele a preocupação de muitos pais, a compra do material escolar. Em muitas escolas do município, as aulas só terão início no próximo mês. Mas, até lá, mesmo com baixo movimento no comércio, o John espera que essa situação possa mudar nos próximos dias. Olha, a procura no início agora não foi muito forte, né? Mas, agora, já nessa semana, está melhorando. Eu acredito que quando chega mais próximo às aulas, o início das aulas vai melhorar bastante. Ainda não deu para a gente comparar em relação ao ano passado. No ano passado, no início de janeiro, também a procura não foi boa. Mas, quando chegou próximo, o volta às aulas mesmo, aí a procura foi bem grande. Embora as aulas só começam no início de fevereiro na maioria das escolas, o gerente desta loja já está com todo o estoque renovado e aposta nas promoções para atrair cada vez mais o cliente e incentivar os pais a comprar o material escolar dos filhos de forma antecipada. A Suzana foi uma das que antecipou as compras. Mãe de quatro filhos, aproveitou que está visitando Araguaína e não quis perder a oportunidade de comprar o material por um preço mais barato. E para ajudar na escolha, trouxe o filho Gabriel, de 12 anos. Eu não sou daqui, né? Vim passear, mas aproveitei a promoção daqui, né? Nas lojas e estou fazendo a compra para as escolas dos meus filhos. E você é aquela mãe, pelo que eu percebi que você trouxe o seu filho para comprar o material junto com ele. Você é daquelas mães que faz a vontade dos filhos ou vai mais pela questão do preço do produto? Quando eu posso, eu faço a vontade dos meus filhos. E sempre gosto de andar com ele. Já esta professora foi em busca de uma mochila para presentear a neta. Mas com tantas opções assim, na hora da escolha, fica difícil saber qual vai levar para casa. Estão muito bonitas as bolsas, a promoção deles. Eu sempre compro aqui nessa loja. É material escolar dela mesmo e eu compro direto. Aí trouxe ela para poder ajudar a escolher? Fica mais fácil ou fica mais difícil? O costume do neném é de trazer ela, mas hoje eu trouxe. Vou tirar as fotos ali, né? Aí eu trouxe ela. Mas, será que na hora das compras, levar filhos e netos ajuda ou atrapalha? O John Emerson explica que nem sempre ajuda, uma vez que os pais têm se preocupado mais com o preço do produto. Dois anos atrás, os pais faziam os gostos dos filhos. Já no ano passado, eu senti que não teve isso. Estão procurando preços. E esse ano a mesma coisa. Até agora o que deu para a gente observar. E por isso que a gente está trabalhando com preço mesmo. O estoque está abastecido para receber todos os nossos clientes. Desde a creche, estudante a creche, a juvenil. E por isso que a gente está trabalhando com o preço do produto. E por isso que a gente está trabalhando com o preço do produto.